Ave Maria, é bonitinho, hein mano? Você pôs a camisa vermelha pra combinar, foi? Pra combinar correto. Moleque! Vai tomando. Ô gato, fala pra mim, pagou caro no carrinho, né? Ah, esse carro aí me custou uns 250 reais. Você jogou tudo em ação? Joguei. Não, tudo não. Esses 250, esses 260. Foi, foi, foi. Aí galera, teve sorte, mas fala pra mim, antes de qualquer coisa, todo mundo quer ganhar um carro numa açãozinha. Quais são os quesitos que você olha pra conseguir escolher os números? Olha, velho, eu já ganhei quatro carros e uma moto na rifa. E os caras me falam, qual que é o macete, me explica, não sei o que. É só sorte mesmo. Cara, todos os meus foram sortes. Não olho tabela, tem gente que faz cálculo e tudo. Esse carro aí foi sorte. Minha filha faz aniversário dia 28 do 11. Aí eu fui no 281, porque era centena. Não tinha. Aí eu fui no 218. Não tinha. Aí eu falei, ah, vou no 219. Foi o que deu, 219. Então, pura sorte, de verdade. Caramba. Aí foi e deu. Ganhei na rifa. E bonitinho, vermelho, né, caralho? Já deram apelido pra ele ou não? Tomatão, né? Tomatão. Os quatro carros que eu ganhei na rifa é tudo vermelho, tá? Eita, pega, hein? Tenho dois JTTS em vermelho, uma Mercedes. Ah, uma Mercedes. Não conheço esse carro. Ah, a Mercedes é sequência. A Mercedes que eu comprei, um dia foi dele. Um dia eu ganhei. Eita, que legal. Dá licença. Ah, esses bancos bolinha é o que eu acho muito top no polinho, mano. Tem até uma sujeirinha nele. Cadê? É mesmo. O que é isso? Sujeira da árvore. Ah, então dá licença. Vamos ver esse painel. O polinho é um dos custo-benefício mais legais, né, irmão? Mano, custo-benefício. Completinho, né, pai? 1.6 econômico, completinho. Todos são, né? Arzinho gelando. Esse aqui tá com a KM baixa pelo ano dele, 2005 GFlex. Ar-condicionado. 112.000 KM. Retrovisor elétrico. Tudo. Mano, bonitinho. Trava elétrica, vidro elétrico nas quatro. E esse carrinho aqui, quando eu ganhei ele, minha irmã tava precisando de um carro. E aí eu falei pra ela que se eu tivesse ganhado o carro, né, se eu tivesse ganhado não, depois que eu fiquei sabendo, né. Mas se eu ganhasse o carro ia dar pra ela, pra ela usar. E ela ficou belo tempo com o carro agora que eu peguei de volta. Então tava emprestado também. Não, ela me pagou. Ah, ela te pagou? É, e ela ficou belo tempo com o carro. E aí depois que ela falou que queria vender, eu, na verdade, eu vendi pra ela no acordo que se ela fosse vender eu comprava de volta. Nossa, que rolo da pega, eu não entendi nada. Ah, então tá bom, ela comprou o carro seu. Aí depois você comprou de volta. Não valorizem simbólico, porque é irmã, né. Aí depois você comprou de volta. Aí eu falei assim, se um dia você for vender, eu te pago o mesmo preço que você tá me pagando, você não pode vender pra ninguém, você me vende de volta. Aí ela falou, tá bom. E ela rodava baixinho? Rodava, mano. Ó, quando eu ganhei ele tava na fixa, agora ele tá na rosca, padrão. E ele tava com uma Zarieta, rodinha exclusiva, Volkswagen, original, as Borbett. E agora eu que coloquei as da X3518 e dei mais um grauzinho nela, porque eu peguei ele de volta. Mas, meu, o carrinho legal, bacana, curti o carro, de verdade. Tudo funcionando, quilometragem baixa. Não, o carrinho é muito bom. Galera, se achar um polinho num bom estado, pode pegar que o carrinho é demais. Olha os acabamentinhos do carro. O carro é top. Novinho. Né? E o conforto que ele te dá é muito sensacional. Né? Sim. O que que... Ali erguei o motor, cambia alguma coisa ou não? Deixa eu ver, cara. Esse carro, eu, depois que peguei ele, eu vi que ele tem longarinha feita. Hã? O antigo dono deve ter feita. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi isso que eu falei. Coloquei rosca e mudei as rodas, né? Top. Mas eu acho que não é mecânico erguido, velho. Acho, né? Não sei. Aí com o amorceiro dos amigos dele. Não, é tudo originalzinho. Ali, normalmente tem um calço aqui, ó. É isso, tem um calço, né? Tudo originalzinho. Mas, mano... A altura é tranquilo também, né? Olha lá, ó. Coisa linda. Só o braço pantográfico aí que tá meio... Né? Você vai tentar dobrar. Viu? Agora vamos fazer o seguinte. Dá pra ensinar a galera a fazer a gambiarra nesse braço pantográfico aí. Quer ensinar? Vamos ensinar? Ao vivo agora nós vamos ensinar. Os cara é ruim. Os moleque é ruim. Vamos ver. Eu vou querer garantir esse amortecedor aí. Os moleque é ruim. Vamos lá. Você abre o capô. Aí ele não tá ficando. Vê que o amortecedor é original. Não tá ficando, né? Você pega ele aqui e faz assim, ó. A mágica. Aí ele... É ao vivo. Aqui o logo que acontece. O sorte do amortecedor me chama. O duro é pra fechar depois, né? Vamos ver se fecha. Pra fechar é de boa. Que é só. Aí. Não. Carrinho demais. Ah, você vê até o braço pantográfico carro-tempo. É, hein, pô. Você vê. Sensacional. Top demais. Farolzinho de milha. Essa frente é muito bonitinha, né, mano? Bonitinha. É difícil você ver esses carrinhos vermelhos. Ainda mais nesse estado, né? Não? Top. E ó, você acertou na roda, viu, mano? Ficou bom. O que você usou de pneu aí? Cara, essas rodas eu fiz uma... Meio que uma... Uma troca nas que tava aqui. Aqui tá com 9535. As rodas são originais de X35. Embuchadas pra 5 e 100, né? Porque da X é outra afuração. Você vê que ela fica um pouquinho... Vesguinha, né? Mas... Colocar a tampinha ali, ninguém sabe nada. Bom que sem adaptador, ela não joga tanto pra fora, né? Mesmo o offset... Cara, e aqui eu coloquei espaçador. Porque ela guardou demais, ó. Se você ver lá dentro, ela tá com espaçador. O offset dessas rodas original é muito pra dentro. Ela tá guardada. É que aqui tá com rosca, mas se você mete um ar nela, fica legal, velho. Esses carrinhos aqui. Não, sensacional. E o carrinho é zeradinho, cara. Não tem o que falar. Ó a câmera de ré aqui, ó. Sim, a camerazinha de ré. Ele tava com dois jeans e aí depois eu fui tirar. Não é possível que esse amortecedor também... Mas vai ter que arrumar isso aí também. Ó, tudo encarpetadinho lateral. Você vê a coisa que também não tão fazendo mais nos carros, né? Tá vindo tudo na lata. Sim, e pô, a linha é bem difícil achar eles, tipo, bem conservado, né? Olha que coisa linda. Limpador de embaçador traseiro também, o brake light. Carrinho top. Todos os títulos originais da Vox também. O alarme original também, né? Sim. Na chave, manual, chave reserva. O carrinho é sensacional. Da hora. Um prêmio bem bacana. É, eu acho que assim, sem contar que foi R$260,00, mas só falando do modelo do carro, eu acho que um dos carros com o maior custo-benefício é o Polo. Sim. Nessa faixa de preço aí, não tem... é muito difícil. Todos saíram completos, né? Não existe igual o Corsa, que era opcional. 1.6inho, né, mano? Ah, não tem ar, é. É, entendeu? Tem dele 1.0, mas tipo, mosca branca. É aquele 1.0, 16 válvulas, né, que saiu nele. Sim, foram poucas unidades. Hoje em dia, quem tem 1.0, tipo, joga lá em cima, lá, por ser 1.0, mas... É. Esse é 1.6inho completo, total flex já, que virou em 2005, esse é o 2005, sim. E aí, essa lanterninha já é a clarinha também. Já é a dele mesmo, a originalzinha. Mas bacana, foi um prêmio muito... E logo, logo, nós vamos trazer umas novidades aí, hein. Vai ter, ó... Vamos, se Deus quiser, vai ter, ó... Agora, aí vai ser emocionante. Aí o cabeça vai falar um pouquinho, viu? Aí eu vou dar uma chorada. Só pra vocês não acharem que é só snob, não. Você achar que é fácil a parada, né? É isso aí, cabecinha. Tamo junto, gatão. Deus abençoe. E eu vou jogar uns 250 conto, porque eu também quero ganhar um polinho, né? Vamos ver se nós conseguimos alguma coisa, porque o cara tá comelado. Se inscreve, deixa o like, eu aguardo pro próximo vídeo. Hã? Você vai ficar linguista? Ito, cara que é... Tá ruim já. Aguardo pro próximo vídeo. Tchau.